Em Marcos, capítulo 5, versículo 1º a seguir Clube de Vitória, né? Vamos estar lendo a Palavra de Deus Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1º a seguir Vamos estar lendo a Palavra de Deus, né? Esperamos e vamos deixar um pouquinho pra nós Já lê Amém? Que diz assim E chegaram a outra margem do mar, a província dos gadarens E saíram do barco e saíram logo ao seu encontro do sepulcro Um homem com espírito imundo O qual tinha sua morada no sepulcro E nem ainda com as cadeias ou podia alguém empreender Porque tendo sido muitas vezes preso Com agrilhões e cadeias As cadeias foram por eles feitas em pedaços E os agrilhões e migalhas E ninguém podia lançar E andava sempre de dia e de noite Clamando pelos montes e pelos sepulcros E feria-se com pedras E quando viu Jesus ao longe Correu e adorou E clamou com grande voz E disse Que venho eu contigo Jesus, sinto do Deus Altíssimo Conjunta e por Deus que não me atormentes Porque ele dizia Saia desse homem espírito imundo Ele perguntou-lhe qual era o que eu era E lhe respondeu Dizendo Ligões é o meu nome Porque somos muito E rogava-lhe que muito Que não enviasse para fora daquela província E andava ali passando No monte uma grande manada de porcos E todos aqueles demônios lhe rogaram Dizendo Manda-nos para aqueles porcos Para que entramos nele E Jesus logo lhe permitiu E saindo daqueles E saindo daqueles espíritos imundo Entravam os porcos E a manada se precipitou Por um despenhadeiro no mar E era quase dois mil E afogou-se no mar E os que apacentaram os porcos Fugiram E anunciaram na cidade E nos campos E saíram muitos a ver O que era aquilo que tinha acontecido E foram ter com Jesus E viram endemonhado Porque tiveram alegiões E assentado Vestido em perfeito juízo O que era E os que aquilo tinham visto Contaram-lhe o que aconteceu Ao lhe endemonhar Acerca dos porcos E começaram a rogar-lhe Que saísse do seu território E entrando-lhe no barco Rogaram-lhe que Foram o endemonhado O que deixasse estar com ele Jesus porém Não lhe permitiu Mas disse-lhe Vai para tua casa Para os teus E anunciaram-lhe Com grandes coisas O Senhor fez E teve misericórdia de ti E ele foi E começou a anunciar Em Dicápolis Com grandes coisas Jesus fizeram E todos E todos Semaná-lhe Aleluia Mandará-lhe Ação E o meu Deus Sabia que Jesus Quer ver Nosso testemunho Nosso salário E as vezes Nós não testemunhamos Que nós éramos Nós éramos Cheio de ferida De leva Mas um dia Tivemos Encontro com o Mirá E por isso Que nós estamos aqui Argonhido Marqueado Lito E perfeita Misericórdia Do Mestre Está na presença Que maravilha Amém?